O empresário Thales Nery, de 34 anos, irá gerir o Moda Centro Santa Cruz para os próximos dois anos. Nesta semana, aconteceu a eleição para a escolha do novo corpo administrativo e o pleito eleitoral foi realizado no Centro de Eventos do Empreendimento, em Chapa Única, encabeçada pelo Thales Nery como síndico e os empresários José Ivan Ramos e Ralf Lagos como primeiro e segundo subsíndicos, respectivamente. A eleição teve um total de 1.205 votos, sendo que 28 votaram em branco e Thales Nery, que representava a chapa da União dos Confeccionistas, obteve 1.177 votos. Thales Nery falou sobre os desafios que serão de gerir o Centro de Compras para esses próximos anos. Nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande. As decisões que aqui nós tomamos mexem com a vida, geração de emprego, geração de renda de toda uma região. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas também confiamos no nosso time. É um conjunto, né? E também de várias pessoas, vários condomos, várias pessoas que somam, que vêm ajudar a nossa gestão a tomar as melhores decisões. Então, ficamos muito felizes que a continuidade aconteça para que melhores decisões venham a ser tomadas e o Moda Center possa crescer cada vez mais. O novo corpo administrativo do Moda Center é composto por 25 membros, que priorizou pela renovação. A nova diretoria conta com uma renovação de mais de 50% dos nomes. Membro da diretoria do Moda Center desde 2018, Thales foi questionado se essa recente atuação na diretoria lhe ajudaria nos trabalhos. É uma experiência que nós não encontramos conhecimento, nós não encontramos em lugar nenhum, né? Somente vivendo, de fato, essa realidade que é a complexidade do Moda Center, que a gente pode entender, de fato, o tamanho da grandeza do Moda Center. Nascido no Recife, Thales Nery reside em Santa Cruz desde os seus 10 anos de idade. É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em gestão financeira, auditoria e controladoria pela Faculdade Getúlio Vargas. Além de consultor do SEBRAE nas áreas de Finanças, Marketing e Produção. Nós queremos fazer uma gestão de continuidade, queremos fazer um Moda Center melhor, mais forte, mais potente, tanto em estrutura física, como também em participação online, juntar os dois, para que a gente possa facilitar.